Música Avisa não tô niga que nós tamo a ver Mano tô no gelo, bolem como diz Avisa não tô niga que nós tamo a ver Mano tô no gelo, bolem como diz A dama não me curte, sei o que eu fiz Foi tanto sucesso, mas um ganho em quis Avisa não tô niga que nós tamo a ver Mano tô no gelo, bolem como diz A dama não me curte, sei o que eu fiz Foi tanto sucesso, mas um ganho em quis Aleluia, 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 Aleluia Ei, ma, like me, vivo muito rápido Ocho da dinheiro fica tipo que eu sou mamadão Choro na mão, olha, vê se mexe, mas eu tô bumbum A vida é uma festa, quando é festa eu sou número um Não fala comigo, que as boleia fala com o morto Deixa a vida me levar onde Deus quiser Tô abolindo como os bíceps que tens a fé Tem garrafa, faz o codinho, me deixa viver O que me não dão um toque, eu chamo em GC Tô com dar mais de cabenda, isso é clichê Hoje o estilo é privado Tô com um dia de treino, mas um gajo tá malvado Todos os humanos, juro, são a puta arada Tô com uma caçula que adora baseado E outra caçula que só me tem odiado Baby, take this, quem foi que te disse? Mas tu sais que eu me namoro, porque o que queres compromisso? Mas só digo, calma ali Manda vir bebidas, porque eu quero consumir Se nem chutar na cuca, mas eu quero beber vim E se tudo nosso, não tem nada mais pra ti É que se eu no meu pulso, o meu tempo tá bocado Se eu gosto de damas, que adoram, não fudaram Que eu possa comigo, pelo estilo da minha vida Todos os dias, festa, nós tiramos a família Avisa, não tô, nigga, que não estamos a ver Mano, tô no gelo, bom nem como o giz A dama não me curta, nem sei o que eu fiz É tanto sucesso, mas um ganho em queijo Avisa, não tô, nigga, que não estamos a ver Mano, tô no gelo, bom nem como o giz A dama não me curta, nem sei o que eu fiz É tanto sucesso, mas um ganho em queijo Aleluia, 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 aleluia De jeito como o channel tem um velho da Malek Dei tanto sucesso mesmo sobre a minha life Toco uma mulada que me odeia, mas adoro money Tamo numa treina, no comporto money Polino no Maia, arrastou se funny Todo mundo fuma, todo mundo bebe Quando tô drogado nem sei dar, mas eu atiro o quê? Cê falando o boto, quando lembra com o boto é fresco Liga muito fumo, porque um gajo já não vejo bem Tô com uma caçula que só gosta mesmo de beber Ai ué, meu Deus Eu tô louco, mas eu ponzo com os meus Se morrer até parece santos Sou rabudas e garrafas, prendo muito safas É tanta loucura, puma os niggas e se esrada Vou te lá com as rabudas Vou partir a minha coluna Vou fumar a marijana Vou te lá com a damaana Avisa, não tô, nigga, que não estamos a ver Mano, tô no gelo, bolem como diz A dama não me curte, nem sei o que eu fiz É tanto sucesso, mas um ganho em quiz Avisa, não tô, nigga, que não estamos a ver Mano, tô no gelo, bolem como diz A dama não me curte, nem sei o que eu fiz É tanto sucesso, mas um ganho em quiz Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Láluia, aleluia, 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 aleluia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma